Bom dia para vocês todos Estamos aqui nesse surdinho Para fazer mais um vídeo Hoje para vocês Aqui nós estamos Um sítio barro Inclusive é próximo aonde a gente mora O rapaz aqui Gente boa demais, eu falei com ele Para fazer um vídeo aqui Eles podem fazer, podem fazer a vontade Então está ali a casa da fazenda A gente já fez um vídeo aqui já uma vez Faz tempo falando Pegando muita piaba E aqui gente, eu perguntei a ele, ele disse Tem muita tilapa grande aí Tem traíra grande também Ele disse, eu não sei se vocês pegam porque as piaba daqui são gigantes São conhecidos como piaba gigante Mas tem demais Aí da outra vez que nós viemos nós pegamos muita piaba gigante Aqui Então eu falei com ele, ele disse, pode fazer o seu vídeo aí a vontade Olha gente, um surdinho pequeno Ele não é tão grande Mas é um surdinho bom Eu pesquei do lado de lá E dessa vez eu vou pescar aqui Já joguei a serra para ganhar tempo Joguei a serra que foi o xerém podre Estou usando esse anzol aqui com castroia Pode ser que no dia que eu vim também Eu usei o anzol sem castroia No que a gente joga, primeiro que pega as piaba Porque ele vai descendo devagarzinho As piaba pega Esse aqui já está com uma chubadinha Ela esqueceu do tripé Esse último vídeo aí que a gente fez Esse último vídeo que a gente fez aí Muita gente gostou dela Trascando junto comigo, né? Mas aí ele esqueceu de trazer o tripé Que podia nós dois pescar Mas vamos ver aí Que eu faço uma boa pescaria aí Olha esse que eu vou usar Esse aqui, mostrando ela A matadeira E aqui gente Se nós pegar muita piaba Já vai servir com isso Nós estamos indo a uma pescaria amanhã Deus quiser Um rapaz aí Então a migueron falou com ele Um açudo lá Não foi pescado ainda Vai ser pescado Por a primeira vez por nós De anzol E acho que vamos fazer uma bela pescaria lá Se Deus quiser Então As piaba que nós pegamos aqui Nós vamos levar pra lá Lá nós vamos pescar Tem até pirarucu O rapaz falou que até pirarucu Ele botou lá no açudo Acho que vamos fazer uma bela pescaria, né? Ó gente A gente tá arriscando Esse dia frio Eles não são muito bons pra peixe não Até pra pescar de rede não é muito bom Mas quem é pescador tem que tentar, né? Vou botar aqui a primeira Vamos ver se não tem sorteio com a primeira Boa Vamos ver aí Tem uma barriga, tem mais, né, né? Sim, sim. Vou pegar aqui com uma areia, menino. Maravilha, hein? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? O alabar é bom, mas agora vai ficar na outra opa no teu entrando e saindo, eu acho que vou locar em volta. Olha o alabar, mais um. Eu não estou com todas as panelas. Ajeita na zoada do motor 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 Ajeita no motor Ajeita na zoada do motor Ajeita no motor Ajeita no motor Ajeita na zoada do motor Ajeita no motor Ajeita na zoada do 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 motor Ajeita na zoa 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 Ai, que pescada maravilhosa, né? Cercorri, hein? Olha, que brilho. Cercorri, hein? Aí, vem. Pegando aqui, ela maravilhosa. Ela maravilhosa. Olha, rapaz, meio aliás, né? Ó, ó. É, tá aí, fera boa, minha. Gente, eu sei que tem gente aí que pode dizer isso, rapaz. É, tá pegando só pequeno. Gente, aqui tem peixe grande. Poxa, eu tô vendo, Resslá? Não sei. Aqui tem peixe grande. É porque onde tem muito peixe, o primeiro que cai é os pequenos. Mas aqui tem peixe grande. Aqui tem peixe todo tamanho. Aqui o rapaz não deixa ninguém pescar. O proprietário dessa casa aí, né? Ele não deixa ninguém pescar. Então, ele deixou nós porque nós temos o nosso canal aí. Ele disse, não, vocês que estão trabalhando, pode fazer o vídeo lá e pode levar o peixe. Ele não quer nem que solte o peixe. Pode levar o peixe. Aqui tem peixe grande, ó. Ó. O cara, a gente vê, rapaz. Tem um piabão na boa, viu? O tamanho da piaba. Tem um branquinho, gente, ó. Piaba no tamanho branquinho. Olha o piaba desse tamanho. Deve ser um gavião. Tá pesquisinho. Tá pesquisinho. Tá pesquisinho. Não tem uma boa dano nada. É boa. Essa carreira é excelente. Daqui pra nós, nós estamos fazendo uma grande vantagem. Porque nós estamos pegando esse piaba aqui. Chega em casa, se der certo, nós vamos fritar, né? Nós vamos fritar. E vamos levar pra pegar os ticunaré. Também tem outra pescada que tem um ticunaré. Também tem outra açuda aí. É uma novidade aí. Primeira pescaria no açudo lá. Tem muito ticunaré. É uma mata do piaba. Eita, gente. Chega em casa. É sério. Chega em. Chega em. Chega em. Chega em. Tá linda, gente. Já tá cheio, hein? Tá cheio. Ah, bom. Tá bom, hein? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Ligou. Olha. Tá indo, hein? Ah, isso que ainda ficou na boca. Vi aí. Vai, se que ainda tá na boca dele. Vai, bota ele no celular e já vai. Tá preparado. Tá preparado. Tá preparado. Faltou uma guia. Faltou uma guia. Ficou, hein? Ficou de bola. Já encerrou. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai, vai fazer o frito, né? Sim. Vai, vai. Tudo bom. Tudo bom. Ah, tá muito bom! Aí, vai ter que ir embora! Eita! Tocinho, tinha que tocar em cima! Um! E assim, olha! E aí? E aí? Ok, ok, ok Eita! Eita! É a gente que afirou! Um! E aí, a gente que afirou! É a gente que afirou! E aí, a gente que afirou! bom gente, eu sei que já tem comentário aí que a gente já viu comentário a pessoa diz assim, opa, esses peixes aí não estão dando medida aqui em nós não tem negócio de medida não aqui, sempre eu já disse e continuo dizendo as pescarias aqui os açutos aqui é particular não é do governo o açuto desse aqui é do dono daquele terreno lá do dono desse terreno aqui do dono daquela casa ali então ele compra esse peixe, bota aqui dentro ele dá quem ele quer, fala o que ele quer não é porque ele tem que ir afora aqui é comandado pelos governos não aqui os açutos é particular os terrenos é particular então aqui ele diz, ó, pega e leva então não tem que negociar, rapaz aqui pegou o peixe, leva, come, faz o que quiser como é que a gente vai é do dono daquele terreno crescer não cresce tem muitos açutos mas esses pilacros de gente, eles não crescem mas eles esses daqui mesmo só fica desse tamanho, esses pilacros aí, eles não crescem peneira porque tem muito pilar com açude nisso então, tem pilar com cana aqui mas esse tamanho aí, eles não crescem então é que peneira e aí outro e aí outro então, gente, tá tudo mal, hein e aí aquele uracos de lá e aí é um uracos e aí vocês prontam a gente tem um uracinho aqui, ó e aí eles ficam aqui, ó e aí oi a gente agora a pescaria pegando bastante aqui é o soltar aqui é Vou mostrar a vocês o tanto que nós estamos pegando, para saber uma pescaria, né? Sim, sim. Tem muito, viu? O bado está cheio. Cheio. As piaba que eu vou levar, a gente vai... Essa cola está para botar, né? Ok. Para botar... Para levar viva. A gente vai fazer o quê? As piaba não vai guardar lá dentro. A gente vai pegar... É tipo na areia. E os tilapas a gente vai fritar. Uhum. A gente vai fazer o que? Então, as piaba vai fritar, né? Uhum. É, uns piaba... Os tilapas. E alguns piaba. Essas maiores, mano. Essas maiores. Pegar tudo na areia só porque tem tipo na areia muito grande. Você pega não. Tá? A gente vai soltar elas. Tem um inverninho lá. Bota um inverninho lá em casa. E essa outra pescaria vai ser só amanhã. Tem tipo na areia. Se quiser. Bom, gente. A loucante aí que nós peguemos, ó. Olha o tanto aí que nós pegamos. É que a pegada foi grande pelo tanto. Quem é que sabe contar aqui quantos tem? Hum. Não dá nem pra contar, né? Que não. Olha aí, gente. O tanto. Vamos levar tudo pra casa. Olha o tanto aí. Vamos tirar uns pra fritar. E os outros. Pra nós. Guardar lá, lá, lá. A gente vai terminar já em casa. Já agora. É fritando, né? É. Tchau. Tchau.